Ah, se você caiu nesse vídeo é porque você está curiosa para ver o meu material escolar da faculdade. Vem que eu te mostro. Hey galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui com o vídeo do meu material escolar para a faculdade, desse próximo semestre de 2018. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você é viciada em material escolar e adora ver essas coisas de papelaria. Ou porque você já assistiu o meu outro vídeo comprando os materiais que eu vou mostrar hoje para vocês. E se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima e também vou deixar o box de informação. Mas primeiro assiste esse vídeo e depois vai para lá. E se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de dar um like aqui para mim, que é super importante para eu saber que vocês gostam do conteúdo aqui do canal e que eu posso trazer mais vezes. Então, por favor, não se esqueça. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos ao que interessa. Bom, para quem é novo aqui no canal e ainda não sabe, eu curso Engenharia Civil e eu estou no sétimo período. Graças a Deus, está acabando. Mas ainda tem muitos vídeos de material escolar pela frente. E olha só a minha mochila nova para esse meu segundo semestre do ano. A minha primeira mochila do semestre do ano eu não estou usando, gente. Eu não compro mochila toda hora, tá? Só para vocês saberem. Normalmente eu compro uma por ano, uma a cada dois anos. Mas a minha mochila que eu usei no primeiro semestre já estava estragando aqui na alça. Ela era bem fraquinha, então eu decidi comprar uma nova. E como eu mostrei para vocês no vídeo, eu comprei essa aqui. Até a etiqueta para vocês. Paguei R$69,90 na Riachuelo. Achei um preço muito bom. Riachuelo valeu porque no volta às aulas vocês poderiam colocar o preço lá em cima. Mas vocês foram camaradas e ó, mochila linda, linda, linda do Snoopy. E foi R$69,90. Então fica a dica para quem gostou no outro vídeo e queria saber de onde era essa mochila. É da Riachuelo. Então vamos começar, né, com o que interessa, que é o que tem dentro da minha mochila. Bom, vou começar aqui de ordem aleatória. Primeiro, essa pasta aqui que eu comprei. Gente, pasta é muito útil para a faculdade. No colégio também, mas na faculdade a gente faz muito trabalho em entregar relatórios, cronogramas. Enfim, a gente tem tabelas. Eu, principalmente, faço exatas. Tenho muitas tabelas para cálculos. E essa pasta aqui, gente, foi R$4,60. Algumas coisas são do semestre passado, então eu não sei o preço. Mas o que for novo, eu vou falando para vocês. Comprei na Calunga. Bom, próxima coisa, o meu caderno de unicórnio. E eu amei esse caderno de cara. E o semestre passado eu usei dois cadernos, aquele mais fininho, sabe? E eu não curti muito usar dois cadernos. Eu prefiro um. Então, eu comprei esse aqui de 200 folhas, 10 matérias. E ele custou, gente, R$16,90 também na Calunga. Olha, adesivos de unicórnio. Olha só a repartição dele. Ele é muito fofo. Só deixou a desejar um pouco nas folhas, né? Que são folhas lisas, né? E, assim, eu amo um caderno emperequetado. Não tenho mais idade para isso, mas não tenho idade, gente. A gente tem que gostar do que a gente gosta, não adianta. E eu amei ele, achei super fofo. Me conta qual que é o seu caderno desse ano. Conta aqui abaixo nos comentários. Você está usando de unicórnio, é igual o meu, está usando de algum personagem. Me conta, eu quero saber já, tá bom? Agora pode voltar a assistir o vídeo. Aí, já que eu estou toda unicórnia, eu comprei esse estojo de unicórnio, gente. O meu outro estojo, ele até que estava bom. Mas sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Compra, 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 compra. Pois é, ela me pegou. E esse estojo aqui também estava baratinho, R$14,90. Ele é bem simples, tá, gente? Não tem muita coisa, não. Ele é simples. E calma, quer ver agora? Quer ver depois o que tem no estojo? Vamos ver agora, vamos ver agora. Não tem muita coisa. Gente, tem muita caneta, tá? Mas não tem nada assim de... Ah, isso aqui que eu comprei, ó. Comprei também nessa remessa, que eu também não tinha mais. Corretivo em fita R$8,90. Canetas coloridas, gente, eu amo de paixão, ó. Eu gosto muito dessas canetas aqui, que são, ó, da Uniball. Olha só, que são essas em gel. Eu amo de paixão. Caneta colorida. Quem é a louca da caneta colorida, dá um like nesse vídeo pra eu saber. Então, da Uniball, tenho essas canetas aqui. Tem mais uma. E eu tenho essas canetas assim, ó, que são da Bic, aquele modelinho novo, cristal, gente. Eu adoro. Tem a ponta bem fininha. E olha só como são fofas. Dessas cores aqui. Tenho essa aqui, que é basicamente as mesmas cores, só que é uma caneta com várias cores. Eu adoro. Eu gosto muito de caneta grossa com a ponta fina. É o tipo de caneta que eu mais gosto. Tenho caneta preta, caneta vermelha, lapiseira. Essa aqui que é minha favorita. E eu uso o Graffiti 07. É o meu favorito. Eu também tenho que usar essa lapiseira aqui, ó. Esse modelinho Pentel. Que é o 0705 pra desenho técnico. Pra fazer planta, essas coisas. Então, eu tenho essas daqui extra. Eu não costumo usar elas normal, porque elas são finas. Então, eu prefiro mais grossinhas. Então, caneta preta também assim. Uma caneta vermelha. Uma caneta azul. Duas canetas coloridas assim. Um lápis. Temos também duas borrachas. Uma borracha da Capricho. E essa aqui tem muita coisa reutilizada de antes, tá, gente? Por isso que já tá meio zoadinho. Um apontador e Graffiti. Então, é isso que tem dentro do meu estojo. Tem muitas canetas. E eu vou confessar que a gente não usa metade disso aqui. Quando a gente tem muita, a gente usa a mesma. Em toda matéria, em toda aula, não é mesmo? Comprei também essa tesoura. E ela custou R$2,80. Bem baratinho. Tesoura é útil, gente. A gente acha que não mais é útil, viu? Aí eu tenho esses calímetros. Eu uso engenheiros, arquitetos. Vão saber por quê. Calculadora. Eu uso essa calculadora Casso. É uma calculadora indicada pro meu curso. Então, na minha faculdade, a gente usa essa calculadora. É a calculadora científica. Esse aqui que é o transferidor. Aqui tem a minha agendinha. Que é a agendinha de 2018. Eu uso essa agenda pra poder anotar trabalhos. Enfim, tópicos. É, não tá muito usada, né? Hoje em dia com o celular, a gente anota tudo no celular. Mas essa agendinha é bem útil. E ela é 2018, né? Então vamos usar, né? Comprei aqui o marca-texto da Estabilo. Na Calunga tava mais caro, gente. Tudo que eu tava comprando agora de itens de papelaria, assim, foram na Calunga. Agora eu vou pra Daiso. Que é aquela loja chinesa, japonesa, coreana. Não sei. É o quê? Você sabe? Me conta. R$10,99. Na Calunga eu acho que tava R$10. E aí eu comprei esse aqui. Eu adoro que ele é grossinho. Adoro. Aí comprei também na Daiso isso aqui, gente, que é uns post-its, tá vendo? Só que ele é um post-it em rolinho. Olha que legal. E ele é fininho, então dá pra você colar tanto como marcador de matérias ou pra marcar várias coisas diferentes. Post-it é sempre útil, gente. R$7,99, tá? Na Daiso. Aí, gente, isso aqui não faz meio que parte de um material. Mas é uma coisa que vai estar sempre na minha bolsa. Por quê? Eu levo marmitinha pra faculdade. Então isso aqui, ó, esses potinhos, ó, pra colocar lanchinho, tá vendo? Então uma frutinha, nuts, sei lá, gente. Alguma coisinha que você queira comer, tá vendo? Pra levar pra faculdade. Amendoim, alguma coisa, ó. Então vai estar sempre aqui na minha bolsinha. Balinha também, balinha, porque a gente quer balinha, né? Um chocolatezinho docinho, né? Porque às vezes a gente precisa pra poder aguentar o trânsito. Guarda-chuva, porque tomar chuva ninguém quer, muito menos eu. Então levamos guarda-chuva. Carteira, por quê? Dinheirinho. Essa carteira já é bem antiga, então não tem nada de mais. E aqui temos... Calma, calma, calma. Aqui é meio necessário. Mas vamos voltar aqui nessa parte da frente, ó. Nesse bolsão da frente. Que aqui tem algumas outras coisas, ó. Tem isso aqui, ó. Grampo pra colocar no grampeador. A vábia. O meu grampeador é super fofinho. Isso aqui usa muito na faculdade. Muito, muito, muito. Antes eu usava das minhas amigas. Tanto que eu ficava pedindo, eu fiquei sem graça. Eu falei, deixa eu comprar. Tem uma vergonha na cara, né? E uso muito. E aí eu tenho vários post-its, ó. Eu comprei esses post-its aqui. Esse aqui, coloridinho. E foi... Gente. R$5,90. Aí tem esse aqui que veio no meu planner, tá vendo? Pra notas. Esse aqui é um que sobrou do semestre passado. Só um bloquinho. Mais um escalímetro. Aqui tem um compasso, né? Que não é esse que eu uso, na verdade. Eu uso um mais específico. Mas dá pra fazer umas circunferências aí. Pra gente fazer uns cálculos doidos, né? Neosaldina. E só. E aqui, gente, tem a minha necessaire. Essa é a minha necessaire. Eu sempre gosto de ter uma necessaire na bolsa da faculdade. Pra... Enfim. A gente sabe que pode acontecer. E aqui eu levo absorvente, escova de dente, pasta de dente. Aqui é um hidratante pras mãos. E um balme, tá? Às vezes eu coloco alguma maquiagenzinha ou outra. Mas essa é a necessaire que fica sempre na minha bolsa. É linda, né? Holográfica. Uhul. Maravilhosa. E é isso, gente. Esse é o meu material escolar da faculdade. Eu, se eu pudesse, eu ia perequetar. Vou levar um monte de caneta, um monte de coisa, um monte de caderno, um monte de frescurite. Mas, né, gente? Fico com 22 anos, né? Curso de engenharia civil. Ano que vem eu me formo engenheira. Tenho que ser mais séria, né? Pra me levarem a sério. Mas a gente se diverte e não tá nem aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver o meu material escolar. Me conta aqui abaixo o que você mais gostou. Que não pode faltar no seu volta às aulas. O que você sempre usa muito na faculdade, na escola. Eu vou amar saber. E deixa tudo aqui nos comentários. Depois eu comento, curto, enfim, converso com vocês porque eu adoro, tá bom? Me siga no Instagram se você ainda não me segue. Sempre rola sorteio. Eu sempre mostro um pouquinho da rotina na faculdade. Stories, enfim, fotos. Se você já acompanhou aqui no YouTube e gosta, me acompanha também no Instagram que vai ser um prazer pra mim, tá bom? Então é isso. O vídeo é esse na sexta-feira pra vocês. Se você gostou, dá like. Se inscreva no canal. Super beijo. Eu fiquei com Deus e até a próxima. Tchau! Agora, gente, a perna dormiu. Socorro! A perna dormiu. Ai, gente, tudo isso pra gravar na outra... Meu Deus, tá formigando. Ai! Ai!